Então, hoje nós vamos falar de relacionamentos disfuncionais, ou seja, os relacionamentos que de alguma forma nos afetam. Eu gostaria de ler essa frase, relacionamentos são penosos, relacionamentos são maravilhosos. É de Tom Holliday, do livro 40 dias de amor, e ele é cunhado também do Rick Warren, né? Então, onde começa o relacionamento? É o anterior, isso, deixa eu ver aqui, tá. Então, relacionamento é relação afetiva, de amizade ou profissional entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesse. Todo relacionamento envolve convivência, comunicação e atitude que devem ser recíproca, por isso se chama relacionamento. É uma relação, né? Agora, o próximo, onde começa o relacionamento? A criança, mesmo antes, não, é, deixa só onde começa, isso. A criança, mesmo antes dela nascer, ela já é objeto do desejo dos pais. Vai ser menino? Não, vai ser menina. Ai, vai ser uma professora? Ah, não, vai ser um militar. Essa criança, na verdade, ela já é desejada, mas ela é sonhada de acordo com a história da mãe ou da história do pai. Então, a mãe cria expectativas em relação a essa criança que, de acordo com a sua história. Então, ela leva a sua história em consideração e ela vai criando expectativas com essa criança e o pai também. Então, quer dizer, nós já sabemos que a criança, ela sente as emoções da mãe. Agora, acontece o seguinte, pode ser que essa criança seja uma criança desejada, ou não, também tem essa questão. Pode ser que ela não seja uma criança desejada. E a criança, vamos dizer, uma criança desejada já está sentindo a alegria da mãe, as emoções, quando ela bota na barriga. E a mãe que está preocupada em ter um filho que ela não planejou, também. Então, você pode ver que essa relação já começa a partir do ventre da mamãe. Ou até antes mesmo, quando já está sendo sonhada. Então, esse relacionamento, ele vai ser mais íntimo depois que essa criança nascer. Mas, na verdade, ele começa nessa família, né? Então, eu gostaria agora de passar para o próximo, porque essa família, ela pode ser uma família saudável ou uma família disfuncional. Ué, mas nós não estamos falando de relacionamento. Mas eu estava colocando aqui que o relacionamento começa na família. Então, a família pode ser funcional e saudável, o que é diferente de ser família perfeita. Não existe família perfeita, né? Vocês veem que, mesmo quando teve Adão e Eva, nós temos essa questão do Caim e Abel. Que era uma família disfuncional. Inclusive, o Israel Belo, o pastor Israel Belo, tem um texto que ele diz, Você não é Caim, não é, pastor Israel Belo? Para nós nos confrontarmos com as nossas questões e não fugirmos. Então, a família funcional, ela busca entender as necessidades básicas. Necessidades físicas, comida, roupa, abrigo. Necessidades emocionais, provendo amor, afirmação, segurança. Espirituais. Orientação sobre o conhecimento em relação a Deus e o amadurecimento na relação dessa intimidade com Deus. Então, e também as necessidades básicas intelectuais. Os ensinamentos, a educação, porque como é que há, como se forma a inteligência? Além de ter a questão genética, se forma também os ensinamentos através das conexões neuronais. A cada ensinamento, uma conexão neuronal e um outro caminho neuronal também. Então, quanto mais essa criança foi estimulada, mais possibilidade ela tem intelectualmente. A família funcional aprende a respeitar, enfrentar conflitos. Ter responsabilidade, se apoiar e ter empatia. Essa gravura, eu gosto dela porque ela mostra as mãos como assegurando essa família. Quer dizer, onde um está sendo assegurado pelo outro. E que essa casa tem ali essa família onde aparece assim quando você tem as mãos formando esse teto que dá segurança. Então, respeitar. Um respeita o espaço do outro. Enfrentar os conflitos. Muitas vezes as pessoas deixam de falar para que não haja conflito. Mas nós temos que lidar com o conflito. Porque a procrastinação, que é essa questão de estar adiando, estar adiando, pode ir criando uma bola de neve. Tem que ter responsabilidade com tarefas, com horário. Ter empatia. Saber se colocar no lugar do outro. E se fosse eu? Como seria? Muitas vezes nós temos o dedo aprontado para o outro. Mas nós não sabemos a história desse indivíduo. O que ele passou? Quem ele é? Agora, eu posso me colocar no lugar dele e tentar ver sobre o paradigma que ele está vendo. Pela visão dele. Próximo. E famílias disfuncionais? Então, a família disfuncional, ela é totalmente o inverso da outra, né? Então, na família disfuncional, falta o respeito. O espaço de um não é respeitado pelo outro. Faltam os limites. Tem dificuldade com normas, comportamentos. Não tem diálogo. Muitas vezes, numa família disfuncional, algumas pessoas ou uma pessoa dentro da família fica trancada o tempo todo no quarto. Fala muito pouco. A outra é mais agressiva. Quer dizer, isso tudo está sendo perpassado por todo um conjunto de situações vivenciadas conflitantes. Ou situações vivenciadas por um ou pelo outro. Então, a falta de confiança, falta de empatia e os segredos, né? Muitas vezes tem aqueles segredos familiares. Às vezes, até que as pessoas falam, sabem, mas não comentam. Não falam. Elas sabem que existe alguma coisa. Às vezes, existe uma traição. O filho sabe que está acontecendo, mas eles ficam calados. A mãe não comenta ou o pai não comenta. Então, é o tipo de família disfuncional. Essa família disfuncional vai afetar no comportamento dessa criança, que vai ser exatamente o que nós estamos tratando aqui. Os comportamentos disfuncionais. Como é que surge o comportamento disfuncional? Não é do nada. É de um espelhamento, uma repetição de um padrão. Algo que foi vivenciado. Então, muitas vezes, é ignorado também o comportamento inapropriado. Então, uma criança faz alguma coisa. Eu finjo que não vejo. Que é para eu não me aborrecer. Ou, mesmo na relação de adulto, né? Tendo criança, mas na relação de adulto. Eu finjo que eu não estou vendo o que está acontecendo. Que é para não criar uma discussão. E, não necessariamente, você tomar conhecimento de algo ou travar um diálogo a respeito de, significa conflito. Então, pode haver violência física e psicológica. Essas famílias são formadas por pais com dificuldades. O que constantemente distorcem a realidade e negam essa realidade. Nós vemos aqui no Celebrando a negação. O que é a negação? É eu negar um comportamento. Eu negar algo que está acontecendo. Eu fazer de conta que eu não estou vendo. Eu uso máscara. Né? Então, esconder os meus próprios problemas. Existem, as crianças, geralmente, elas repetem os padrões. Né? Elas vêm na família. E aquilo não é que ela pense que vai repetir. Isso é no automático, essa repetição de padrão. Quantas vezes vocês, nós podemos imaginar assim, uma situação. Alguma vez aconteceu com você, de você dizer assim, puxa vida, eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Não aconteceu com ninguém aqui, né? De jeito nenhum. Ou então, puxa vida, eu critiquei tanto meu pai, tanto meu pai. Eu estou fazendo a mesma coisa. Mas, como? É repetição de padrão. Vai no automático. Não é que você escolha. Isso está para além da sua vontade. Então, na família disfuncional, a criança repete vícios. A falta de educação. Que nós vamos ver agora por esse vídeo que nós vamos passar. Vício, cigarro, cerveja, pode ser droga, falta de educação. Don't know how to talk to you, just know how to say to you. A agressividade verbal. Ali nós vamos ter meio entro, mas de uma questão de estresse. A agressividade verbal. Nós estamos vendo ali também depredação. Violência verbal, violência psicológica e violência física. Quantos de nós já não vivenciamos uma coisa ou outra dessa? E aí, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa agressiva, uma pessoa que não consegue manter os seus limites, a primeira coisa é uma crítica que nos vem. É importante nós nos questionarmos. Que história é essa dessa pessoa que ela não está conseguindo dar conta desse comportamento? Então, a criança vai vivenciando e aprendendo esses padrões de comportamento que afetam emocionalmente e fazem registros, fazem marcas, feridas. Nós temos algumas frases, uma frase no Celebrando que diz assim, crianças feridas, pessoas feridas. Ah, vocês sabem. Não vou repetir o resto não. Pessoas feridas. Ah, isso aí também é inibição. Às vezes eu sei, mas eu repito um padrão de timidez da minha família. Então, agora vamos lá. Pessoas feridas? Ferem pessoas. Mais alto, pessoas feridas? Ferem pessoas. Ferem pessoas. Não é do nada. Isso não vem à toa. Isso vem de registros que estão lá atrás. E não quer dizer que a pessoa que está ferindo realmente está com essa intenção. Uma pessoa tão má que quer fazer isso. Não foi algo que ela foi vivenciando. Foi como foi a história dela. E, de repente, ela não está dando conta de fazer diferente. Precisa de ajuda, né? Então, esses comportamentos que nós vimos desfuncionais, que vêm das famílias, são exatamente eles que, de repente, uma pessoa tem e vai se associar a outra pessoa. E aí o ciclo continua. Vocês me desculpem aí, porque eu não sabia que ia ser aqui. Então, ficou pequenininho, né? Mas eu vou ler para vocês. Então, filhos adultos de famílias disfuncionais. Mas o que eu coloquei aí está parafraseado do livro É Dolorido Ser Eu, de Carlos Barcelos. Carlos Barcelos é um psicólogo, né? Que ele também é do Celebrando a Recuperação. Então, filhos de lajes disfuncionais fazem um esforço de adaptação a fim de sobreviver em situações abusivas. Então, quais são essas características? Por que que realmente fazem um grande esforço? Porque não é fácil, é difícil. Com certeza, nenhum de nós tem uma família perfeita. E todos nós aqui, a nossa família tem alguma questão. Então, eu vou ler, tá? Para vocês, não precisa fazer esforço, não. É isolamento e medo diante de figura de autoridade, de pessoas raivosas e de qualquer crítica. Quer dizer, a pessoa tem dificuldade de lidar com pessoas que são autoridade. Às vezes, ela faz um link com a autoridade familiar. Ou pai, ou mãe. Eu coordenei um projeto de crianças que apresentavam um problema nas escolas municipais. E foi encaminhado para mim um menino que diz, é, encaminhado como sendo uma pessoa agressiva. Eu fiquei observando o menino, ele não era agressivo. Mas as crianças faziam bullying com ele na escola e ele acabava trazendo essa raiva. Também, projeto. Aí, quando foi uma vez, ele agrediu uma criança. Eu disse, por que você fez isso? O que ele te fez? Ele não me fez nada, mas meu irmão me bateu. Aí, o que acontece? Eu acabei, por conta disso, criando um trabalho de judô. E o que eu fazia nesse projeto? Eu buscava, fazia com que as crianças fossem assertivas. Então, fazia diversas oficinas e deixava as escolhidas. E só não podiam ficar sem atividade. E ali, quando ele escolhe a possibilidade de ser mais assertiva, era melhor. E aí, era elogio e limite. Está afirmando. Mas acontece muito isso. Uma reprodução de alguma coisa que você está vivenciando. Então, outra característica dos filhos de lares funcionais buscam constantemente aprovação. Podem tornar-se dependentes químicos, casar-se com um dependente químico ou uma pessoa de personalidade compulsiva, workaholic, ou mesmo uma pessoa que tem problemas com sexo. ou as duas, por exemplo, no caso de você casar com uma pessoa compulsiva e, ao mesmo tempo, você acaba também sendo compulsivo. Isso também pode acontecer. São características. Sensação de culpa quando presta mais atenção a si ao invés de atender ao outro. E aí, o próximo. Aí, o próximo diz assim, sensação de culpa quando presta atenção a si ao invés de atender ao outro. Que é uma repetição do quadro anterior. Aí, eu pensei assim, puxa, eu olhei tantas vezes, como é que eu repeti? Porque isso tem a ver com a minha área de recuperação. Eu sou uma córdia dependente. E o córdia dependente, ele tem essa característica. Ele tem uma sensação de culpa quando ele está dando mais atenção assim do que o outro. Geralmente, o movimento dele é para fora. Porque ele precisa agradar, porque ele precisa daquela confirmação. Eu falei, será que foi isso? Bom, pode ser que tenha sido coincidência. Amor e piedade se confundem. Muitas vezes, num relacionamento, a pessoa tem pena da outra. E aí, acaba se envolvendo, porque quer ajudar, quer fazer isso, para poder ver se a pessoa melhora. Se envolve e confunde pena e amor. Uma tendência, há nesses filhos adultos de pessoas, de famílias disfuncionais, essa questão de se envolver sempre com alguém que está precisando mais. Que tem a ver com a codependência também. Os sentimentos da infância traumática são congelados. É perdida a habilidade de sentir e expressar os sentimentos. Porque dói muito. Então, são aquelas pessoas fechadas, que não se colocam. Por quê? Você entrar em contato com a sua ferida, não é fácil. Dói. Então, muitas vezes, eu prefiro calar. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que quando a boca cala, o corpo fala. Sintoma. Quando a boca fala, o corpo sara. Ou seja, a cura, né? Se eu posso me colocar, eu tenho mais facilidade de sarar essas feridas. Senso de autoestima muito rebaixado. Um auto julgamento muito duro. A disfuncionalidade da família de origem afeta de tal forma que se desenvolvem sintomas de doenças que sequer se tem. Eu só repeti ali que é parafriseando o livro do dolorido sou eu de Carlos Marcelo. Crianças. Conjunto de ideias que você ouviu e concluiu que acabaram se tornando verdade para você. Quer dizer, aquilo que você viu na sua família muitas vezes, que não significa que seja uma realidade, mas que você vivenciou. é tudo aquilo que para você você acredita sendo como verdade absoluta. É um conjunto de ideias que você viu ouviu e sentiu que para você tornou realidade e às vezes até foi confirmado através da sua experiência. E aí nós vamos ver um vídeo que fala sobre isso. Música 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 Você sabia que a forma de você ver o mundo pode prejudicar o seu desenvolvimento com o seu trabalho, sua escola, seu relacionamento e tudo o que é importante para você? Nesse vídeo eu vou falar sobre as crenças centrais que é a forma como você percebe o mundo. No vídeo anterior eu expliquei que os nossos pensamentos influenciam o que sentimos e influenciam o nosso comportamento e até as nossas reações fisiológicas e derivam esses pensamentos automáticos que surgem espontaneamente a gente na situação e que muitas vezes nem nos damos conta disso. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles estão relacionados às nossas crenças centrais. Então vamos lá falar sobre elas. Desde criança você tem que entender o mundo que te serve para organizar melhor a sua experiência. E nesse contato com o ambiente e as outras pessoas e nem diferenciadas pela genética você passa a ter determinadas certezas na vida. É o que chamamos de crenças. Quando crianças no início da infância nós evoluímos determinadas ideias sobre nós e as outras pessoas e o mundo. Então essas crenças centrais ou nucleares são compreensões duradouras e as pessoas consideram essas ideias como verdades absolutas. Nós evoluímos crenças positivas mas também crenças negativas. E essas crenças agem como uma lente que afeta a nossa perseguição. Nós possamos investigar as situações através dessa lente de um ponto de vista distorcido, exagerado ou equivocado. Essas crenças centrais negativas podem ser de maneira geral em três tipos. Desamparo, desamor e desvalor. Na crença da categoria desamparo a pessoa tem a certeza de que é incompetente e será sempre um fracasso. É exemplo de pensamento automático de uma pessoa com essa crença. Sou inadequado ineficiente incompetente fraco descontrolado sou uma vítima sou vulnerável sou inferior sou perdedor não sou igual aos outros. Já na crença de desamor a pessoa tem a certeza de que será rejeitada. É exemplo de pensamentos automáticos em uma pessoa que tem essa crença. indesejado feio não sou capaz de ser amado sou abandonado sempre serei rejeitado sou perfeito não sou bom o suficiente para ser amado. E por fim na crença da categoria desvalor a pessoa acredita ser inaceitável e sem importância alguma. É exemplo de pensamento automático de uma pessoa que tem essa crença de desvalor. Sou inaceitável sou mau sou louco sou de nada um lixo sou cruel perigoso não tenho valor lembrando lá dos filhos adultos de famílias disfuncionais nós vimos logo no início aquele outro vídeo o que essas crianças que se tornaram adultos de famílias disfuncionais vivenciaram então agora nós vamos ver que da crença vão surgir os pensamentos disfuncionais que são pensamentos negativos que atormentam a cabeça ou seja são aqueles pensamentos insistentes que vem que não são agradáveis então nós temos estímulos não precisa se preocupar em ler não que eu vou ver para vocês direitinho eu quero que vocês prestem atenção agora nisso aqui nós temos estímulos internos externos que a gente vê que a gente ouve ou que a gente sente cheiro ou que sente mesmo que vem através dos cinco sentidos quando nós vemos ouvimos ou sentimos nós acabamos acessando lembranças negativas que estavam lá guardadinhas que tende a levar a pensamentos negativos mas isso não é assim olha eu vivenciei isso por isso eu estou pensando não é algo do automático né então isso tem a ver com o nosso sistema de crença vocês viram aí como é que se formam as crenças né a gente é a forma com que eu vejo o mundo a forma como eu aprendi que pode não ser não corresponder a realidade então o sistema de crença é um sistema que influencia diretamente os pensamentos eles pipocam na nossa cabeça de forma negativa e catastrófica esses pensamentos negativos tem essa sensação que há de que alguma coisa vai acontecer que vai dar tudo errado então esses são os pensamentos disfuncionais quer dizer nós temos um sistema de crença que afeta de crença que dá na verdade gera um pensamento disfuncional que vai dar o comportamento disfuncional então não necessariamente esse pensamento que eu estou tendo são necessariamente real às vezes são esses pensamentos que nós acessamos através das nossas experiências então pode ser um pensamento distorcido importante estar atento se tem a ver com o nosso sistema de crença e porque funciona porque é como se nós tivéssemos um banco de dados na cabeça e aí de repente de acordo com o que a criança foi vivenciando foram sendo feitos esses registros e aí alguma coisa eu vejo algum estímulo externo que aí eu vou acessar esse pensamento negativo esse pensamento disfuncional se a criança vem de um lar de desarmonia disfuncional pode ter mais pensamentos negativos porque ela vivenciou num ambiente que na verdade faz com que ela tenha esses pensamentos mais recorrentes enquanto enquanto uma criança que vem de um lar mais harmonioso ela tem uma visão diferente da realidade então as famílias em desarmonia os bancos de dados de quem está funcionando ali vão ser vão ter mais registros então agora sim eu vou ver com vocês então como acontece eu tenho um pensamento automático ou seja eu vivencio alguma coisa e de repente me vem esse pensamento e aí esse pensamento automático ele chega sem permissão em qualquer momento pode ser disfuncional ou não e aí eu vou primeiro falar do pensamento automático quando ele não é disfuncional vou dar um exemplo aqui da doutora Irene a gente combinou há pouco tempo de ir assistir um teatro eu gosto de dar os meus exemplos de ir ao teatro para assistir a vida do Ayrton Senna aí ela combinou com um cacique olha Ivoneide começa mais ou menos umas seis horas seis e meia mas é bom que a gente esteja lá mais cedo porque tem que trocar os ingressos eu vou ter que ir na barra fazer um curso mas eu encontro com você e eu te ligo eu registrei e eu te ligo e aí ela tinha dito que cinco horas a gente se encontrava lá foi passando o horário quinze para as cinco cinco horas ela não me ligou e aí eu pensei assim é pode ser que tenha acontecido alguma coisa é ela estava no curso pode ser que o curso tenha demorado pode ser que estivesse sem sinal porque ela ia me ligar pode ter acontecido alguma coisa que ela não pode acessar ou seja o meu pensamento não foi catastrófico aí eu pensei assim bom eu vou pegar um táxi e vou quando eu estava no meio do caminho a Edilane uma amiga nossa de lá e falei de onde você está eu falei eu estou indo para o teatro eu estou aqui com a Irene ela esqueceu o celular em casa ou então ela perdeu então esse pensamento que pipocou na na minha cabeça quando eu disse assim pode ter acontecido alguma coisa e tudo mais não me impediu de ir ou seja meu comportamento e meu objetivo de ir continuaram firmes então situação que é o que nós estamos vendo ali a situação eu recebi um convite ia ter um telefonema antes das cinco horas o meu pensamento que não foi disfuncional porque ele pode ser disfuncional ou não foi bom pode ser que tenha acontecido alguma coisa ah mas eu quero ir então eu vou se eu não encontrar com ela eu vejo se eu consigo em graça e eu já tinha visto antes se não eu vejo a exposição que tinha uma exposição e vem embora emoção eu estava feliz Ayrton Senna é o meu ídolo desde muito domingo eram os domingos maravilhosos eu fazia almoço para ver o Ayrton Senna ganhar o sentimento ainda era de prazer de alegria sabe eu estava eu estava com o sentimento de felicidade e o meu comportamento foi adequado agora eu vou dar um outro exemplo meu de um comportamento disfuncional ou seja o comportamento disfuncional eles estão ligados aos primeiros pensamentos que vem na cabeça e é um comportamento que eu não quero adotar então muitas vezes eu consigo dar conta dele mas às vezes eu não consigo eu recebi uma passagem de avião né para eu ir para Força de Iguaçu olha só que maravilha mas também eu não fico muito tranquila com o avião o que eu comecei a fazer já catastrofizando comecei a ver o tempo chuva foi naquela época que choveu muito aí eu vi assim aqui no Rio chuva no Paraná chuva aí eu fiquei situação viajar ali são aqueles esquemas né na situação a viagem eu para eu viajar né inclusive depois eu ainda ganhei mais a passagem da minha filha para lá ir comigo eu vou sozinha minha filha foi então a situação era viajar de avião e a minha situação viajar com medo de avião com temporal com chuva e aí o pensamento ah vai acontecer alguma coisa ah pode bater um raio e a turbulência e a turbulência será que vai dar conta esses temporais estão sendo terríveis você vê como o pensamento ele vai se repetindo e aí o que acontece você começa a ficar com a com a respiração ofegante essa respiração curta faz com que você também oxigene menos cérebro então você já começa e aumenta a ansiedade e aí emoção qual era minha emoção era o medo e o sentimento que eu estava tendo era um sentimento de insegurança como se algo fosse acontecer e aí o comportamento não viajar não não vou viajar e aí eu falei assim poxa como é que eu vou fazer e aí eu ligava para minha filha e aí já tem outra já tem outra avaliação tudo temporal tudo chuva e aí como é que você interrompe esse pensamento eu falei opa peraí você tem que dar uma pausa eu disse assim bom aí eu tenho que contestar esse pensamento que foi o que eu fiz olha só eu já fui algum tempo para lá foi tão bom eu tenho que confrontar esse pensamento com algo que vá me dar prazer eu já fui já vi o natal das luzes lá em gramado foi tão bom aí comecei a ler os percentuais eu tenho que começar a ver coisas que me assegurem que me dê segurança e aí eu li que em cada sete pessoas nós temos a média de desculpe doutor se eu te apresento não está certo mas eu pesquisei tá de uma ou duas pessoas que morrem a cada sete de câncer ou então de ataque cardíaco bom e de avião em cada oito mil e tantas tem uma aqui eu falei epa então esse meu medo está meio sem graça eu já tenho até vergonha porque eu trabalho com isso com que cara aí eu falei não aí eu tenho que pensar nas coisas poxa eu tenho que contestar ele e ver os benefícios bom eu vou conhecer Forte Iguaçu nunca fui estou com sessenta e sete anos um desejo que eu tenho há tanto tempo não eu vou tá bom então o comportamento disfuncional é aquele que faz com que você tenha um comportamento que você não queira se eu não fosse o meu comportamento seria disfuncional eu resolvi quer dizer não desistir pensando nos benefícios da viagem fui foi funcional mas também não foi muito fácil não porque quando eu peguei o avião que na verdade eu peguei a chuva e começou aquela turbulência eu peguei assim bom o que que eu posso me firmar estava do lado da minha da minha filha peguei a mão dela e comecei a entrar em contato com Deus e aí eu comecei a louvar comecei a louvar baixinho aquieta minha alma deixa o coração ouvir tua voz aquieta minha alma só assim eu não me sinto só e aí realmente o que que acontece nesse pensamento eu fui buscar algo que me assegurasse porque eu tive um comportamento funcional mas não é essa fórmula mágica como também gente não significa que quem tem pensamentos disfuncionais recorrentes vão lidar com essa situação porque não é fórmula mágica precisa de um atendimento ficou claro deu pra ver um outro exemplo de pensamento automático uma pessoa dirigindo né vai chover realmente vai chover eu preciso ter mais cuidado o meu pensamento não é um pensamento aterrorizante e eu percebo que eu preciso ter mais cuidado de repente até diminuir né então é um pensamento automático que ele não é disfuncional agora vai chover aí pode acontecer alguma coisa vai cair barreira o que que gente eu vou ter que parar esse carro isso não vai dar certo isso e aí eu paro ele mexe com o meu comportamento e eu não continuo a viagem deu pra perceber deu pra vocês identificarem algum pensamento disfuncional que vocês estão tendo então o pensamento disfuncional é esse que ele se repete ele mexe com o nosso organismo porque a emoção ela é é neuronal a emoção ela mexe com todo o nosso organismo por exemplo se eu lido com tô de frente com um cachorro com medo medo é emoção de que ele me morda minha pupila já já modifica o meu sangue vai pros músculos porque na verdade meu rosto já fica pálido porque meu sangue vai pros músculos parar ou correr eu tenho que tomar uma atitude então a emoção ela tem muito a ver com isso enquanto o sentimento é quando eu tomo consciência dessa emoção e aí sim eu me sinto eu me sinto ansiosa ou me sinto me sinto mais tranquila deu pra perceber também a diferença tá bom então o provérbio 25 vai dizer a ansiedade no coração do homem abate mas a boa palavra alegra o que você está pensando vamos pro próximo então o que fazer primeiro reconhecer o pensamento desfuncional poxa eu estou aqui vou viajar eu estou com medo pode ser que aconteça alguma coisa eu reconheço esse pensamento mas eu tenho que enfrentar ele eu tenho que questionar pra ganhar as possibilidades de pensar coisa boa que se eu for eu vou ver as cataratas que se eu for eu vou descansar que se eu for eu vou mudar de lugar então quando eu questiono eu ganho a possibilidade de gerar emoções positivas e de pensar coisas boas e alimentar com coisas que eu vou viver de bom e aí eu coloquei aqui uma frase do pastor Israel Belo enfrentar dói mas confrontar o que nos perturba dói muito menos e abre uma avenida na nossa história não é pastor Israel Belo isso aí é do texto de você não é Caim que eu gostei muito de ler então é a energia ela vai onde está a nossa atenção e aí tem uma coisa também que eu li que é do livro Mude Sua Vida da doutora Débora Eppelman diz assim tome conta dos seus pensamentos eles se tornarão suas palavras tome conta de suas palavras eles se tornarão suas ações tome conta de suas ações porque eles se tornarão seu caráter então isso é para a gente pensar e quando vier esses pensamentos eu verificar será que eu estou naquele sistema lá de crenças será que realmente esse pensamento é um pensamento disfuncional agora eu torno a dizer se isso for muito frequente você precisa de ajuda eu esqueci de dizer que eu também procurei ajuda eu liguei meus grupos dos celebrantes e botei lá nos grupos orem por mim porque eu vou viajar e tem e tem tempestade como eu confio plenamente em prece de intercessão em Deus isso também me ajudou então agora deixa eu ver caráter porque aqui eu falo tome conta dos seus hábitos que eles se tornam o seu caráter caráter em grego é gravar então é importante a gente ver aquilo que foi sendo gravado na gente para que possa formar o caráter que na verdade é uma firmeza é a firmeza moral de uma pessoa bom então eu vou falar alguma coisa sobre a técnica mas eu vou colocar aqui o seguinte a técnica é de interromper o pensamento essa cadeia de pensamentos negativos outra vez eu digo não existe fórmula mágica se eu não tenho ele recorrendo o tempo todo eu vou fazer isso toda vez que ele vier eu posso fazer mas isso não significa que isso vai resolver a minha questão eu tenho que estar atenta de como eu estou funcionando então do ponto de vista de que eu e o ponto de vista que eu estou tendo né então às vezes o pensamento começa com uma coisinha à toa simples assim será que isso vai dar certo às vezes a gente não pensa será que isso vai dar certo e se aí vem a dúvida né e se antes de catastrofizar aí eu começo e se aí começa a colocar um monte de possibilidades negativo vai dar aquelas consequências no final isso já está não vai dar certo isso não tem jeito esse é o pensamento disfuncional para me fazer desistir daquele meu propósito ou seja me impedir da minha ação não é que esse pensamento ele vai dizer oh você vai desistir mas são esses pensamentos mesmo eles falam né está aqui na cabeça falando então o exercício é assim primeiro passo pare interrompa o pensamento como eu falei para vocês confronte o pensamento segundo passo você vai inspirar né eu inspiro e expiro algumas vezes eu cheiro a rosa e sopra a vela algumas vezes vamos fazer juntos inspira e expira agora eu vou inspirar pensando de que como está sendo o percurso do ar indo para os nossos pulmões inspirando e agora sopra a vela inspirando mas sentindo o ar saindo ou seja eu estava com meus sentidos e não mas não estava me voltando para mim agora eu estou me voltando para mim então eu inspiro várias vezes primeiro eu paro confronto o pensamento está acontecendo isso mas isso não significa que isso vai dar certo certo primeiro passo às vezes eu já estou com taquicardia então eu inspiro e expiro como se estivesse cheirando uma flor né e soprando uma vela saindo percebendo o ar saindo né eu expiro eu expiro percebendo também esse percurso e eu me conecto comigo eu tiro o foco do pensamento disfuncional e coloco o foco para mim e para as coisas que estão ao meu redor o que eu estou vendo eu vou dizer para vocês antes de subir aqui eu inspirei tirei a rosa e soprei a tela porque sempre quando eu vou dar uma palestra é claro que eu me entrego a Deus eu faço exercício mas sempre dá uma taquicardia né você sabe disso né João que me acompanha mas isso não precisa me impedir então eu trabalho essa respiração tem que trabalhar a respiração é o cérebro é um órgão que ele não pode ficar muitos minutos sem oxigênio muito tempo sem oxigênio e quando você está com essa respiração curta vai pouco oxigênio para o cérebro e aumenta a ansiedade e porque que eu tenho que voltar atenção para mim eu inspiro percebendo o ar a entrada do ar expiro percebendo a saída do ar e um terceiro passo eu começar a estar presente no que eu estou fazendo vocês já se sentiram por exemplo está fazendo uma coisa mas está pensando em outra está fazendo uma coisa aqui e está pensando em outra você não está presente no que você está fazendo então esse exercício é para você trazer a sua atenção para você veja bem nós estamos numa cidade onde está tendo muitos assaltos quem vocês acham que o assaltante assalta mais aquelas pessoas que estão bem saindo lá ou aquela pessoa que está atenta no que ela está fazendo se você não está presente no que você está fazendo se você não está atenta nas pessoas que estão passando por você você está distraída é muito mais fácil se você está presente consciente está com a sua bolsa sabe o que você vai fazer mas está prestando atenção está acontecendo a sua volta se tem um buraco ali se você em vez de estar poxa vida vai acontecer isso vai ser tão bom você não está presente por isso que eu tenho que puxar atenção para mim quando eu estou com esse pensamento disfuncional então o terceiro passo que é você observar por exemplo se eu fosse fazer isso agora eu ia primeiro estou tensa se tivesse tido que não teve esse pensamento mas se tivesse tido pensamento vai dar alguma coisa errada aí não vou conseguir dar palestra direito eu ia inspirar porque eu fiz isso de qualquer maneira mas não estava com pensamento disfuncional inspiro expiro prestando atenção na minha respiração lembrando que teve um passo antes que eu combato o pensamento não vai dar tudo certo está tudo muito bem e uma coisa que ajuda muito também é oração quando a gente vem aqui a pessoa ora por nós e aí eu inspiro expiro e começo eu estou aqui na igreja Itacuruçá sentada estou sentindo meus pés no chão estou com as mãos estou com as mãos sobre as pernas ou seja eu começo a prestar atenção nas pessoas que estão então essa é a técnica de stop pare para interromper esse pensamento agora não é só isso você também tem que você também tem que fazer coisas que te tragam prazer se você tem esses pensamentos pode ser que você goste de correr pode ser que você goste de ler um bom livro pode ser que goste de andar de bicicleta tudo isso vai ajudar então quando você observa o que você está fazendo você desfoca das imagens catastróficas dos pensamentos que podem te impedir de fazer aquilo que você quer além disso você está buscando também comitantemente depois fazer algumas atividades então vamos lá agora pra gente fazer um resuminho né crença disfuncional pensamento disfuncional emoção disfuncional comportamento disfuncional e aí tem assim os outros não gostam de mim nada na minha vida dá certo isso é o pensamento né ninguém se importa comigo o mundo é melhor sem mim não há solução quando esses pensamentos às vezes estão muito fortes o indivíduo tende a se isolar porque ele não crê nas pessoas mais e isso pode levar a uma depressão isso pode levar a um comportamento de isolamento então é muito importante você não deixar que esses pensamentos tomem conta de você e agora vamos de novo a há uma lista tem uma lista que eu botei aqui né embaixo esse asterisco tem a ver com a lista que é uma lista que a Janaína ela ela deu onde tem um texto áreas de recuperação relacionamentos disfuncionais então relacionamentos disfuncionais são relacionamentos que são atravessados por conflitos eles não funcionam claro que os relacionamentos são atravessados por conflitos também mas só que a quantidade é muito grande e eles não funcionam existem muitos aspectos nos relacionamentos que não são saudáveis para a relação causam muita dor lembram lá da família disfuncional não há respeito não há diálogo não há empatia nem limite nem confiança no relacionamento disfuncional que pode ser no trabalho que pode ser na igreja que pode ser na família nós também vivenciamos esse tipo de coisa é quando realmente não há confiança não há respeito então nós estamos aqui essa lista que eu peguei desse trabalho de Janaína é que relacionamentos são esses do codependente relacionamentos egocêntricos que a pessoa está pensando sempre mais e sim e não no todo paixão aquela coisa desarvorada né essa dificuldade de perdoar essa questão de eu não olhar para mim colocar sempre a culpa no outro ou seja eu não vejo a trave que está no meu olho mas eu acho que o cisco do olho do outro é terrível né então mania vive em desarmonia mania de perseguição retaliação entoriano essa pessoa fez uma coisa eu espero para depois dar o troco relações conturbada com parentes desequilíbrio emocional desprezo irresponsabilidade inveja permeado pela raiva que se é uma pessoa raivosa está sempre assim e também nega amor e aí para finalizar eu vi um texto que diz assim o poder da fé em tempos difíceis todo relacionamento exige sacrifícios mas todo sacrifício traz recompensa se conhecêssemos as recompensas não hesitaríamos em fazer sacrifícios parte do sacrifício que temos que fazer em favor de um relacionamento é deixar de lado o orgulho e priorizar as nossas necessidades quanto mais forte seu relacionamento com o Senhor melhor serão os outros relacionamentos os momentos sombrios que ocorrem em qualquer relacionamento podem fortalecer sua caminhada com Deus quando você se aproxima dele quando você cria intimidade com ele quando é que você tem intimidade com uma pessoa quando você conversa mais com ela quando você está mais na presença dela então para que você possa ter um bom relacionamento você tem que estar presente nesse relacionamento e com o Senhor é assim e com as outras pessoas também portanto consente-se no Senhor e confie ele brilhará uma luz especial nas encruzilhadas onde o seu caminho cruza com o caminho de outra pessoa confie em Deus João 14 1 outra reflexão de Mark Becker do livro O Mó Psicólogo que já existiu podemos escolher entre coisas e os relacionamentos quando elegemos coisas submetemos a nossa vida a deuses que nos escravizam em vez de nos libertar nós estamos vivendo isso com a corrupção frequentemente aqui no Brasil agora o mais importante mandamento é este ame o Senhor seu Deus de todo coração de toda sua alma de todo seu entendimento e de todas as suas forças o segundo mandamento é este ame o seu próximo como a você mesmo não existe mandamento maior que esse muito obrigada aplausos Obrigada.